Música Dois agentes da Humanizar e a empresa que administra os presídios do Amazonas foram presos. Eles facilitavam a entrada de celulares na unidade prisional do Puraquecuara. O inquérito policial que resultou na prisão dos dois agentes foi instaurado no último sábado, quando dez funcionários da Humanizar e suspeitos de corrupção foram levados para a delegacia. Desde a condução deles no último sábado até essa delegacia, a gente passou a ouvir todos os agentes de socialização que foram apresentados, oitivou também alguns outros que não eram mais agentes, ouviu o pessoal da CEAP. Os dois presos de hoje estavam entre esses dez agentes investigados. Um deles estava com 11 celulares e 300 reais, mas este crime é de menor poder ofensivo, com pena abaixo de dois anos. Nesse caso, a lei prevê a liberação do acusado mediante assinatura de um termo circunstanciado de ocorrência. E foi isso que ele fez no último sábado. Mas agora, com os mandados de prisão expedidos, não teve jeito. No esquema, os familiares dos presos pagavam 500 reais por cada celular que entrava no presídio. Um agente negociava com os parentes dos detentos e o outro entrava com os aparelhos. Ele não tinha a revista realizada com outros agentes, então ele era isento de revista, aproveitava essa imunidade lá dentro para realizar o ingresso de aparelho de celular. A descoberta dos agentes corruptos foi feita pela CEAP em parceria com a Civil. Agora as investigações vão ficar com o DRCO e estão só no início. A polícia já avisou, está na cola de outros agentes. As pessoas que quiserem cometer esse tipo de prática, que nós vamos prender um por um, para que empenhemos os nossos esforços no sentido de desbaratar essa quadrilha, essa associação criminosa, essa organização criminosa que atua dentro dos presídios causando estabilidade social. Alex William, de 37 anos, e Cleberson Silva, de 30, não foram apresentados aqui na delegacia para ter as identidades preservadas e garantir a integridade física deles. Os ex-agentes, e agora detentos, foram levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, onde vão ficar presos à espera de julgamento. Eles devem responder por corrupção ativa, passiva e formação de quadrilha. Agora o esporte, as meninas do Iranduba embarcaram hoje à tarde para Santa Catarina, onde enfrentam neste sábado, às 8 da noite, o Leoas da Serra, no jogo de volta da final da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Para o Hulk ter o título ao Amazonas, as meninas precisam vencer no tempo normal e ainda na prorrogação. Lembrando que na partida de ida, o Iranduba infelizmente foi goleado por 5 a 1 aqui em Manaus. E pescadores da reserva Mamirauá venderam hoje 10 toneladas de tambaqui. Centenas de consumidores foram à Fundação Amazonas Sustentável para comprar o peixe, que é o preferido dos amazonenses. Dona Idenir chegou cedo para garantir o almoço do fim de semana. No cardápio, uma das espécies preferidas dos amazonenses. O que a senhora vai fazer com esse peixe todo? Esse aqui eu vou tratar e vou comendo aí durante o mês. A venda dos peixes começou às 7h30 da manhã. No local, uma fila de espera se formou. Eram mais de 10 toneladas de tambaqui. Os preços variavam de acordo com o tamanho do peixe, a partir de R$ 8,00 o quilo. O grande diferencial da venda de tambaquis é o pagamento que é feito somente em dinheiro. A ideia é fazer com que os pescadores ribeirinhos tenham um lucro maior com a venda dos peixes. Para nós foi muito importante essa venda aqui na FAIS, que se alegrou muito, né? Que aí vai beneficiar 100 famílias que estavam lá no lago e que a gente trouxemos 10 toneladas para cá de peixe. E foi uma... está sendo maravilhoso aqui essa venda de peixe. O consumidor também foi beneficiado, pois além de comprar o alimento direto do pescador, vai ter peixe com qualidade garantida. Pegou, gelou no barco, fica um peixe maravilhoso. Então o consumidor que vem e enfrenta a fila não se arrepende? Não se arrepende. É um peixe de qualidade. Este engenheiro ambiental aproveitou e comprou quatro tambaquis para comemorar o aniversário da esposa. Vamos assar uns, cozinhar outros e se alimentar, né? Aproveitar o final de semana o aniversário da esposa, chamar os amigos para dividir com a gente. A próxima feira será no dia 1º de outubro com a venda de pirarucus fresco e seco na Fundação Amazona e Sustentável, que fica na rua Álvaro Braga, número 351, no bairro Parque 10. Pelo menos 30% das frutas e verduras expostas nas feiras de Manaus são desperdiçados. Esses produtos estragam com facilidade, não são vendidos e por isso, vão direto para o lixo. Não é difícil encontrar verduras e frutas jogadas ao redor das feiras aqui na capital. Muitas delas não são vendidas e acabam estragando. Por isso, alguns feirantes jogam fora. Mas seu Antônio faz diferente. O feijão, se a gente não jogar fora, porque ele é amarelo, liga para o rapaz, que leva lá para o Poincra, que ele compra barato para botar lá para o peixe-boi, né? Segundo a Secretaria Municipal de Produção, Abastecimento, Feiras e Mercados, esses produtos sobram nas feiras por causa do clima da nossa região. A demora no frete até Manaus é outro problema. Muitos já chegam aqui sem condições de consumo. Isso é um problema antigo da nossa cidade. A logística nossa é muito dificultosa. Nós estamos pelo menos há 18, 20 dias da produção. Então, quer dizer, somente na viagem, alguns produtos já chegam aqui com 10% de perca. Joaquim é um dos feirantes que sofrem com essa situação. A grande dificuldade é o clima. O clima Amazônia, né? Que é muito quente. Então, esse produto aqui, ele vem de muito longe. Vem no Pará, às vezes outro, vem de Boa Vista. Mas o que estraga mais é o do Pará, que é quatro dias para chegar aqui. Segundo a Sempab, pelo menos 30% das frutas e verduras sobram nas feiras de Manaus. E para que esse alimento não seja desperdiçado, eles orientam que os feirantes façam doações desses produtos. O que a gente tenta é que esse pessoal, porque às vezes tem produtos que não estão bons para venda, mas ainda conseguem ser consumidos. Eles só não podem ser jogados no lixo para ser contaminado. Então, a gente faz um trabalho de conscientização. Antes que jogue esse produto, faça a doação dele. E aí as feiras têm cadastrados várias entidades e eles fazem isso. Alguns feirantes já fazem isso e doam o que sobra no fim do dia para igrejas. É sempre a gente que está doando, né? Porque o pessoal das igrejas tem encontro, faz sopa, comida para o pessoal da rua, né? Aí eles vêm atrás sempre mais na segunda, na sexta. Aí as coisas que tem a gente vai doando, para nunca jogar no mato, né? Só joga mesmo aqueles que estão estragados, que não prestam mais. Jornal em Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho